Matias Galarça é um jogador paraguaio de 18 anos que pertence ao Olímpia do Paraguai. Ele foi emprestado ao Vasco até janeiro de 2022 com o valor de passe fixado em 1 milhão de dólares. Segundo relatos de profissionais da imprensa do Paraguai, o jogador é volante, uma espécie de segundo volante, canhoto, de muita boa técnica e boa chegada no ataque sem perder a pegada na marcação. Costuma também fazer muitos gols, principalmente de chutes de longa distância. Tem passagens, inclusive, pelas divisões de base do Paraguai, sendo constantemente convocado. E, com isso, é tratado como uma joia, tanto do Olímpia como também para a futura geração de Paraguai na seleção principal. Matias Galarça tem a origem de jogador de futebol no sangue. Afinal de contas, é filho do ex-goleiro Rolando Galarça, que atuou no Olímpia do Paraguai e também fez carreira na Bolívia. A chegada ao Brasil ainda não está confirmada por conta do coronavírus, mas, ao que tudo indica, ele deve desembarcar no Rio de Janeiro em meados do mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.